Música Olá pessoal, nas próximas aulas eu vou ensinar a vocês como criar uma calculadora parecida com a do Windows Então aqui eu estou no meu emulador do Android e nós vamos implementar uma calculadora igual a esta aqui onde eu vou poder informar os números, escolher a operação e efetuar o cálculo Então aqui está um exemplo de como vai ficar o nosso projeto após todas as aulas Ok pessoal, um grande abraço a todos e espero que vocês curtam os próximos encontros